Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer a resenha dessa cadeirinha de alimentação. Ela é portátil, ela tem uma mesinha musical com atividades também. Bom, eu coloquei ela aqui já na nossa cadeira. É o seguinte, ela vem com um ajuste aqui, ó, coloco aqui atrás, prende, e um aqui por baixo, tá vendo? São dois, um pra cá, um pra cá, e aí o cinto pro bebê, né, pra colocar o bebê. Depois que coloco o cinto, gente, aí tem a bandejinha, vou pegar pra vocês verem. Essa bandejinha aqui, ó, tá vendo? Ela encaixa aqui, vou mostrar pra vocês, ó, ela encaixa aqui, e aqui do lado. Vou encaixar aqui pra vocês verem. Pronto, tá vendo? Importante, né, colocar o bebê primeiro, antes de colocar a bandeja. É prender ele bonitinho, depois colocar a bandeja. E aí você coloca aqui o pratinho dele. Eu sempre coloco, eu deixo bem limpinho aqui, e coloco biscoito, sabe, pra ele ficar brincando assim. E quando é comida, eu ainda não comprei aquele prato de ventosa. Porque o nosso prato aqui não é de ventosa, porque realmente eu não tive tempo, mas assim, eu indico, sabe, colocar o prato em de ventosa. Porque se eu coloco o prato aqui, ele derruba mesmo no chão, tá? Derruba mesmo, já aconteceu aqui. E aí vem esse aqui, ó. Você encaixa, se ele não estiver comendo, né, utilizando a bandeja, encaixa aqui. Aí ele brinca. O meu bebê adora ficar rodando esse aqui, faz barulho. Tem esses... Liga aqui, ó. Tá com a pilha fraca. É pilha, tá, gente? São duas pilhas. Aí, liga aqui. Vixi, a pilha tá acabando. Mas aí tem duas velocidades, aumenta aqui. E isso aqui, pra ficar brincando de rodar, que ele também adora. Ver o barulhinho, sabe, escutar o barulhinho. Eu achei bem interessante, tá? Uma, porque, como eu moro em apartamento, ela não ocupa mais um espaço. É uma cadeira que vai ocupar mais um espaço. E dá pra você levar. Eu ainda não precisei levar pra lugar nenhum. Mas ela dobra. Aqui, ó. Vou até mostrar a foto pra vocês, ó. Tá vendo? Ela dobra, dá pra levar pra qualquer lugar. Super prática. Ela é levíssima. Ela é bem leve. Eu não precisei ainda, mas se precisar, né, gente? Tá aí, ó. A dica. Se vocês quiserem... Aqui tá a partir de seis meses, tá vendo? Eu, justamente, foi assim também. Com o Davi, eu comprei. Ele já tava maiorzinho. Com seis, seis pra sete meses, se eu não me engano. Mas aí, a gente usa muito. Como nessa fase eles estão querendo desbravar o mundo, andar pra todo lado, também me ajuda, às vezes, quando eu quero arrumar a casa. E ele quer ficar engatinhando. Aí, não tem jeito, né, gente? Como é que varre a casa, passa pano com o bebê engatinhando? Eu coloco ele aqui um pouquinho, distraio ele um pouco pra brincar. E aí, muitas vezes, eu consigo fazer muita coisa. Às vezes, ele não fica tanto, mas já ajuda, né? Uma outra coisa que eu acho que vocês estão vendo é isso aqui, ó. Que é uma outra dica, tá? Pra colocar no cantinho da mesa. Tem que colocar, gente. Tem uma colinha nele. Coloca aí, porque nessa fase eles querem realmente desbravar o mundo. Mas é isso, gente. A dica de hoje é essa cadeirinha super bacana. Essa marca aí, ó. O Info. Se eu não me engano, foi 230. Por aí. Algo assim, tá? Mas é isso. Depois eu volto com mais dicas pra vocês.